Desde 2008, o Instituto Votorantim, as empresas do Grupo Votorantim e vários parceiros realizam o Parceria Votorantim pela Educação. Em 2017, comunidades escolares discutem três temas, espaços escolares, gestão pedagógica e avaliação participativa para a melhoria da aprendizagem. Com esse foco na avaliação participativa, um método de avaliação participativa que a gente chama de INDIC, que é uma metodologia de autoavaliação do corpo da escola em que participam todos os atores do contexto escolar. Temos um patamar muito bom, uma nota muito boa, mas eu acho que com a parceria com a Votorantim e com o PVE, nós vamos conseguir mais ainda. Toda intervenção social do Instituto passa, antes da gente definir o programa, é feito um diagnóstico social e a gente trabalha sempre monitorando os resultados educacionais daquele município. Então, o nosso grande indicador é o IDEB, que a gente acompanha a cada dois anos e a gente também vai acompanhando o progresso do programa com outros indicadores que a gente construiu, que observam as competências da gestão e da mobilização também.